Tem mais por aqui? Tem mais um ali. Olha isso! Resistência contra os Guardiões. Mais um, né? Ai, ferrou! Caramba! Juro que tudo é assim esperado. 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 Porque no último episódio de Schwine a gente fez cinco, né? Cinco episódios de Schwine. Tá, eu não vou trocar meus corações porque eu vou deixar vocês escolherem se a gente pega coração ou vigor. E tá, a gente vai fazer essas duas, mas no máximo três, né? Vamos ver se a gente faz três ou quatro logo nesse episódio e deixa para o restante fazer as últimas três, né? E procurar mais. Mais santuários. Topezeira! 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 Eu não prestei muita atenção nesse aqui, mas eu acho que o item é bom. Deixa eu ver. Eu tenho muitas armas aqui, né, galera? Eu acho que essa aqui é boa demais. Deixa eu ver de novo. Tem mais ataque que essa, mas ela causa um dano de trinta e quatro. Tá, vamos ficar com essa mesma. Vamos pegar nossa Orbe. Beleza, vamos para essa daqui, galera. Essa daqui é daquelas bem porretas. Bom, essa daqui, galera, ela é um labirinto. E você pode achar ela muito complicada de fazer. Por que, Rony, eu do play? Porque ela começa desde aqui, ó. Daí onde eu pulei vai estar fechado para você. Aí vai ter esse carinha aí, ó. Entendeu? Como vai ter fechado lá, vai ser difícil você derrotar ele. Não vai ser fácil. Ai, droga! Me atingiu, nojento. Tá. Vou ter que tentar lutar contra ele. Que sapeca! Eu aconselho você a seguir reto. Como lá vai estar fechado. Você vai seguir reto ou não. Eu poderia, sim, lutar contra ele. Mas eu quero mostrar o caminho para vocês. Como esse aqui é um episódio de Schweine, eu não tenho por que ficar lutando com ele. Você vai vindo, continuar para cá. Vai ter isso aqui atrapalhando essa passagem. Mas você sabe muito bem o que fazer com isso. Se pega. Empurra isso para lá. Ou... Continua aqui, né? Deixa ele aqui. Mas o caminho que você tem que seguir é para cá. Então você vai tirar ele do seu caminho. É, com a Link. Já que jeito. Beleza, o Link se ajeitou. Você vem para cá. Continua o seu caminho por aqui. Continua para cá. E você vai encontrar uma escada. Aonde, Runil do Play? Aqui, ó. Essa escada aqui. Essa escada... É onde você consegue vir até esse santuário. Você vai correndo. Não vou dar bola para esses morcegos. Continua seguindo. E... Eis que você encontra o santuário. Certo! Tem gente que vai por cima, né? Tenta um outro jeito, mas... Eu procurei o jeito... Um outro tipo de jeito mais fácil ainda de entrar aqui. Aí, você entrando aqui fica simples. É só você pegar... Olha, você consegue pegar o Elmo Bárbaro. Ele te dá mais ataque. Pegamos também a nossa orba espiritual. Pegamos também a nossa orba espiritual. Agora? O que é isso, velhinho? Será que tem alguma coisa especial aqui? Eu não tinha me visto, né? Beleza, consegui destruir ele só com uma Será que tem mais por aqui? Tem mais um ali Olha isso! Resistência contra os Guardiões Mais um, né? Ai, ferrou! Caramba! Juro que por essa eu não esperava Caramba! Vamos continuar Beleza, estamos aqui em mais um santuário Vamos entrar agora O resultado atual Cara, o que é isso? Deixa eu ver Podemos fazer com isso Ah tá! Vamos pegar esse aqui Vem pra cá Sobe aqui Desce Eita! Coitado do Link Levou um choque Normal E agora? Tá E se eu consigo puxar aquele dali Deixa eu ver Consigo Tá, vou trazer o outro Eu levanto Eu encosto Tá Preciso que essa bola venha aqui Ela tá por aqui Tenho que desenrolar ela Vai pra lá Isso Olha só como funciona Funcionando maravilhosamente bem Agora não encoste aí Pelo amor de Deus Pula Isso Vamos pra cima Ué Ah tá Sobe Sobe, 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 sobe Certo Isso aqui Provavelmente a gente vai precisar Aí os guardiãos vão nos perturbar a vida A gente tem que derrotar eles primeiro Olá Tudo bem? Dá-lhe, Link. Dá-lhe, Link. Ai, seus lixos. Seu inseto. Opa, eu vou precisar de tudo que é de metal, velho. Então. Suba aqui. Permaneça aqui. Núcleo antigo. Certo, 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 certo. Precisamos daqueles outros lá. Opa. Levante. Tá. Mas eu preciso estar do outro lado, né? Pra não ocorrer nada errado, né? Ah! Não é possível isso. Só o Link pra fazer isso. Tá. Beleza. Gostava é fazer isso. Não precisava dos dois lá, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caramba! O que foi isso, velho? Isso. Tá. Deu ruim. Tá, se eu encostar aqui, o que acontece? Ué. Olha isso. Vamos ver o que tem aqui, provavelmente é um baú, né? É, exatamente. 300 rupias! 300 rupias! Rupias dourada! 300! Rupias douradas! Rupias douradas! Pra você! Fica rico! Tá. Tá. Beleza. Podemos vir pra cá. E passar? Não, né? Claro que não. Por que eu passaria? Aqui. Tá. Vai pra lá, né? Tá. Tá difícil. Ai. O que foi isso? Ué. Olha isso. Deixa eu ver. Tá. O que temos aqui? Vamos pisar. Pra ver. Tá. Tá. Beleza. A gente pega. Põe esse aqui. E deixa ele vir agora. Tá. Mas eu dormi e eu não... Ficou muito. Posso pegar aqui. Passou muito agora. O que fazer? Isso talvez dê certo agora. Exatamente. Exatamente. Isso. Maluca. Ó. Tem um... Tem um baú aqui. Massafira. Ótimo. E aí, cara. Abriu aqui? Nada, né? Cara. Ah, é só colocar aqui, né? Óbvio. Abra o sésimo. Abra. Ué. Ah, claro, né? É aquele que tá aqui. Pra vocês verem que eu ainda não tinha feito essa aqui. Não é brincadeira, velho. Não tinha feito ainda. Primeira vez que eu tô fazendo ela. Tá, eu ainda quero ver. Deixa eu ficar bem de frente aqui. E aí, garoto. É, foi difícil essa aqui, velho. Eu quero ver o que tem aqui embaixo, antes de passar. Vamos descer aqui, ó. Tem alguma coisa importante? É, acho que não, né? Não sei por que tinha uma descida aqui, velho. Sei lá, talvez se a gente caísse. Põe aí no comentário se vocês sabem o que é essa descida aí. Tá, vamos passar logo de vez. E concluir mais esse santuário. É isso aí. Olha só o que temos aqui. Fadinhas. Ai, ai, ai. Eu espero que a gente tenha rupia suficiente pra libertar essa... Essa... Essa grande fada. Tá, eu não quero perder essa... Essas fadinhas aqui. Uma eu já peguei. São quatro que tem aqui. Até onde eu consegui ver, né? Tem umas duas ali. E aí. Oi, fadinha. Oi, vamos brincar. Desce aqui. Amigo, sou amigo. Ué. Eu ia falar, ué, por que eu não consigo pegar ela? Ó, tem um bicho ali. Não, mas é uma foca daquela que a gente anda nela, né? Tá, cadê? Sumiu? Ah, tá. Mas é isso aí, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Schweine. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Um abraço do Runil do Play. E foi, família Play. Um abraço do Runil do 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 Play.